Olá meu amigo, minha amiga, do Vida Imigrante de um Brasileiro, seja muito bem-vindo. Hoje estou aqui em plena terça-feira, 1h20 da manhã, madrugadão. Aí você me pergunta, por que esse maluco está fazendo o vídeo de madrugada? Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para você como os carros aqui em Portugal são estacionados à noite. Como as pessoas deixam seus carros parados à noite. A diferença do Brasil é muito grande. Os costumes, a cultura, a segurança é muito diferente. Eu estou morando atualmente em Setúbal. Setúbal é uma cidade muito bonita, com aproximadamente 130 mil habitantes, se não me engano. Fica a 50 quilômetros de Lisboa, com aproximadamente 40 minutos de carro. E é uma cidade tranquila de se viver. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando os veículos estacionados na rua à noite, lá onde eu morava antigamente, no Benfica, em Lisboa. Tiveram várias pessoas que fizeram comentários positivos e também negativos. Tem aquelas pessoas que querem aparecer mais, uma aparecer mais do que a outra. Então, dizendo que eu estava exagerando, que não era bem aquilo, que as pessoas têm garagem aqui em Portugal. Eu sei que muitos têm garagem, mas é a minoria. A maioria deixam os carros na rua. São carrões, não é carro popular não. É Mercedes, é Porsche, tá? É carros, assim, de alta classe estacionados na rua. Semana passada mesmo, chegando aqui próximo ao meu prédio, não sei se o proprietário do veículo esqueceu, mas tinha uma Mercedes, ano 2018, conversível, com a capota abaixada, dormindo na rua. Não sei se ele esqueceu ou ele tem o costume de fazer isso. Estamos no final do verão, não está chovendo, né? Com certeza, se estivesse chovendo, ele não iria fazer isso. Mas tinha uma Mercedes, 2018, conversível, parado em cima do passeio, porque aqui o pessoal estaciona, qualquer espaçozinho que tem, o pessoal estaciona e não quer saber, em cima do passeio, com a metade em cima do passeio, metade na rua. Então, não tem disso não. Qualquer lugar, é lugar de estacionar, né? Então, eu gostaria de mostrar para vocês, vou mostrar o fundo do meu prédio, onde tem uma rua, onde tem carros estacionados nesse momento, e a frente do prédio também, tá? Então, para vocês verem que o que eu estou dizendo é verdade. As pessoas não guardam carros em garagem aqui em Portugal. Pode ser carro novo, zero bala, carro velho, tudo na rua. Isso por quê? Tem segurança. No Brasil, é inviável você fazer isso. Mas aqui se faz isso com toda a tranquilidade do mundo. Meu carrinho está lá parado debaixo da árvore. Todo dia eles dormem debaixo da árvore. Não tem problema nenhum, ninguém mexe. Então, eu vou mostrar para vocês e já vou pedindo para que vocês compartilhem o vídeo. Se inscrevam. Se inscrevam no canal, é muito importante que você se inscreva aqui no canal para você receber os vídeos mais novos que eu vou postando e também ajudar o canal a crescer cada dia mais. Então, se inscreva aí. Você que é meu amigo, se inscreva no canal, dá uma focinha aí para o amigão. Tá bom? Vou mostrar para vocês. Pois é. Eu vou mostrar para vocês aqui. A parte que vocês vão ver aqui é o fundo do prédio onde eu moro. As pessoas guardam os carros na rua. Não sei se dá para vocês verem lá no fundo. Deixa eu tentar aproximar aqui. Olha lá. Vocês podem observar os carros. Aqui ao lado também. Os carros parados. Todos nas portas dos prédios. Aqui é o fundo do meu prédio. Agora eu vou mostrar para vocês a frente do prédio. Pois bem, aqui é a frente do meu prédio. Olha só os carros. Quantidade de carros parados. Na rua. Ninguém guarda carro em garagem. Agora já são quase duas da manhã. Tá? É assim que eles vivem. A segurança é grande aqui em Portugal. Não tem necessidade de ficar desesperado. Com assaltos. Pois é moçada. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Desde já já peço aos amigos. Que se inscrevam no canal. Para que o canal consiga crescer. É muito importante. Clica aí do lado. Em se inscrever. E compartilhe com os amigos. Espalhe aí para todo mundo que quer conhecer um pouquinho de Portugal. Vou estar sempre postando informações. De coisas boas. E também coisas ruins. Porque a vida não é feita somente de coisa boa. Então tem que mostrar os dois. Para que fique balanceado. Mas tem mais coisas boas do que ruins. Isso aí é com certeza. Tá bom? Grande abraço a todos. E fiquem com Deus. Valeu! E aí E aí